Olá alunos do oitavo ano, eu sou o professor Marcos Diamantino de Arte e essa é a nossa primeira aula. O que é arte? Bem, arte é uma linguagem simbólica que se manifesta de várias formas. Tem a arte visual, a arte sonora, a arte corporal e a arte verbal. Na arte visual nós temos as pinturas, como esse quadro da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, as esculturas, como essa escultura de Moisés de Michelangelo, desenho, como esse de Born & Hogan e a fotografia do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. A arte sonora é a arte dos sons, aquela que podemos apreciar pela audição. É a música, o canto, o jogral. Esse que você está vendo é Antônio Nóbrega, ele é músico, cantor e dançarino. Temos também a arte corporal, que se manifesta através da dança, do teatro, também chamada de arte cênica, da performance, da mímica, da pantomima, entre outros. Nós temos também a arte verbal, que se manifesta através da poesia, que é o texto em forma de verso, e também através da literatura, que é o texto em forma de prosa. Nós separamos esse trechinho do poema O Vento do livro Mar Absoluto de Cecília Meirelles. O vento é o mesmo, mas sua resposta é diferente. Em cada folha, somente a árvore seca fica imóvel, entre borboletas e pássaros. Na poesia, existe sempre o sentido literal e o sentido que a gente pode interpretar de acordo com a nossa sensibilidade e os nossos conhecimentos. Mas tudo é arte? Bom, depende do contexto histórico e cultural. A fonte de Marcel Duchamp, um dadaísta, que lá no começo do século passado, em 1917, firmou críticas à arte tradicional, a fonte representa um tipo de produção artística que utiliza um objeto de uso cotidiano, ou seja, um vaso sanitário deslocado do seu espaço e de sua função usual, apresentando um novo significado, ou seja, tirar o vaso sanitário do banheiro e colocar em um museu, como fez Marcel Duchamp, com outra função e significado, o objeto passou a ser arte. Podemos dizer que atitude é arte. E por que estudamos arte? Bom, a primeira grande importância de estudar arte é apreciar melhor a apreciação. Ao estudarmos arte, apuramos os nossos sentidos, a nossa observação, e podemos apreciar melhor uma obra. Quando a interpretamos, a obra de arte nos transmite sensações, toca nossos sentimentos e apresenta mensagens que nos levam até a reflexão. Como esse quadro aí, o Grito, de Edvard Munch. Com linhas distorcidas, o corpo humano distorcido, ele procura transmitir um sentimento de desespero desse personagem. E por que estudamos arte? Contextualização. Ao estudarmos arte, podemos relacionar a obra a todos os contextos ligados a ela, do presente, do passado e do futuro. A partir de uma obra de arte, podemos discutir muitos temas na busca por entender melhor o homem e o mundo em que vivemos. Essa obra que vocês estão vendo chama-se Guernica, de Pablo Picasso, de 1937. É um mural antibélico contra a guerra civil na Espanha naquele período. Bom, você já discutiu com relação ao que é arte, as várias manifestações de arte e agora vamos fazer um exercício. Nesse exercício, você vai observar essa imagem e depois vai mandar as suas impressões no privado do professor. Bom, se arte é impressão e fotografia pode ser uma arte, qual desses retratos para você demonstra mais uma preocupação com o artístico? O primeiro é um retrato de documento e o outro uma obra do fotógrafo Sebastião Salgado. Observe bem essas duas imagens e diga, na sua opinião, qual dessas fotos tem um maior valor artístico, tem um quesito artístico mais acentuado e a outra que não tenha tanto isso? Você vai explicar a sua posição, vai escrever algumas linhas e mandar no privado do professor. Até a próxima aula.